Salve, salve galerinha, ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o LandermanXD Tudo bem com vocês aí do outro lado da tela? Aqui comigo está tudo bem Bom amigos, e vamos dar continuação aqui a nossa série que eu estou criando aqui no canal De Pokémon Sword ou Pokémon Espada E da última gameplay a gente tinha parado aqui neste local, exatamente E estamos prestes a enfrentar, deixa eu ver, já enfrentei esse rapazinho com cabelo loiro E cara, é assim ó, antes da gente começar eu vou dar um recado pra vocês Quero agradecer demais aí o inscrito aí que sempre deixa nos comentários O Alexandre Cardoso e também o nosso querido DS Pokétuber Se você quiser, entra no canal lá do DS Pokétuber Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu sempre falo que eu vou deixar Mas eu vou tentar hoje lembrar de colocar, ele está dando apoio aí pra gente E lá no canal dele vocês encontram vários vídeos de Pokémon, ok? De conteúdo de Pokémon, vários jogos ele joga lá E ele está dando a força pra gente divulgar essa gameplay Então se inscreve lá no canal dele também, viu? É DS Pokétuber Ele tem vários vídeos do respeito de Pokémon, tá bom? E um abraço aí pro nosso querido Alexandre Cardoso Que sempre está respondendo a gente aqui e mandando mensagens Bom, aqui do lado está cheio de Rock Dee, cara Cheio de Rock Dee Bom, aqui tem uma quadrinha Olha o lago ali bonito Cara, parece que eu vou tentar Mano, eu tive uma ideia agora, mano A gente tem uma vara de pescar aqui E eu tenho aqui, mano, uma varinha de pescar Vamos ver se a gente consegue usá-la Aqui nesse lago, cara Eu lembrei disso agora, mano Tá aqui, ó Você não pode pescar na sua mochila Ah, e como que eu uso? Use perto da água para pescar vários tipos de Pokémon Mas eu já estou perto da água E como que usa? Ah, é só chegar e interagir, cara Que legal Opa Que brisa, mano É fácil, é só jogar lá a varinha de pesca Que o Pokémon ele fisga E a gente consegue jogar ele pra fora e lutar, né? Ou até mesmo capturar Então tá aí, deixa eu acabar com esse... Deixa eu ver o nome dele, é Shoutler Shoutler Vamos tentar pescar um Pokémon diferente aqui então, né? Bom, o Shoutler já foi pro espaço Que legal, cara Bom, aqui no Nintendo Switch, ó É só você chegar perto da água e apertar o A, tá? Fica a dica aí pra vocês que estiverem assistindo Estiverem com dificuldade Então tá aí, vamos tentar fazer isso aqui Mais uma vez, mas pra esse lado aqui, ó Queria ir em um canto aqui Ah, vou tentar aqui mais uma vez, vai Vamos ver Vamos ver o que vai sair dessa vez Deixa eu jogar mais pra esse lado aqui Queria jogar lá pro meio, mano Mas parece que não dá Queria jogar lá pro meio, mas parece que não tem condições Tem que ser onde que tá borbulhando só Tá aí O que é isso? Ah, que legal, mano Um Magikarp Vou tentar capturar ele Ah, não Vou tentar capturá-lo Vamos lá Vamos dar uma batida aqui nele Pra me tirar tanto sangue, né Não sei quanto que é a resistência dele Ixi, eu acho que da próxima vez eu já mato ele Vou tentar capturar logo de cara, viu Vamos ver Caraca, Magikarp, cara Eu acho muito da hora a evolução dele Vamos ver E tá aí, irmãos Temos uma Magikarp Que legal É muito fácil É só você chegar perto do lago lá e apertar o A E na hora que o Pokémon fisgar, né Aparecer aquele sinal de exclamação Você aperta o A que ele puxa Então tá aí Pegamos agora o Magikarp, ó Ele é um Pokémon peixe Tipo de água, né Não, não quero pôr apelido, não Bom, eu vou deixar aqui no depósito Por enquanto eu não vou usar o Magikarp, então Vamos ver se a gente consegue pegar outro tipo de Pokémon Vamos ver Opa A outra é o Magikarp, né Bom, essa aqui eu vou fritar ela Porque eu já tenho uma, né Então, só pra gente não estender muito a gameplay Vou terminar lá, rápido Desculpa aí, Magikarp Olha Eventou, hein Ih, coitada da Magikarp não fez nada, meu Ela só pulou de um lado pro outro Diz que não fez nada Ó, deu um acerto crítico na Magikarp Level 4 Então bora aqui seguir pra história Bom, amigos, deixa seu like aqui nesse vídeo Se inscreve Compartilha nas suas redes sociais Que é pra ajudar a gente a continuar a trazer essa série Por favor, faz isso aí pra ajudar a gente Tá aqui, ó Encontrei o Hope, né Veja, aí está o professora Ixi, a legendinha, ó Lembra que eu falei pra vocês que o jogo tá legendado 100%, né Mas a revisão da legenda tá em 50% Então tem alguns erros, né E aqui tá um erro, ó Veja, aí está o professora Então é a professora, né Mas são coisas pouquinhas Então você já desvendou todos os segredos do fenômeno Dynamax? Ó, Deus Não, a coisa toda ainda está cheia de perguntas Eu esperava que minha neta assumisse minha pesquisa, mas Então essa daí é a professora, né Querido, me desculpe Eu nem percebi meus convidados Meu nome é Magnolia Bem-vindos, jovens treinadores Agora vamos entrar Hope, querido Vejo que Olo fez novos amigos E você deve ser Lander Acredito que você tenha recebido o Pokédex da Sônia Tenho certeza De que o concluirá em pouco tempo Veja, já deve saber sobre o fenômeno Dynamax, né O Dynamax Certo, Lander? A professora Magnolia vem pesquisando o fenômeno Dynamax em anos e anos E é preciso um entendimento adequado das coisas Se você planeja usar o Dynamax ao máximo Lá vai você de novo, Leon Sempre falando sobre Pokémon Também há outras coisas que vale a pena conhecer Como quantos tipos diferentes de chá existem Que brisa Ei, professora, faça-nos um favor, sim Ajude-me a convencer-lhe De que ele deveria nos apoiar no desafio do ginásio Olhe, Leon, por que você não os escolheu? Hope e Lander apenas começaram como treinadores Pokémon Ainda há muito que eles ainda não sabem Querido, pensei que seu sonho era fazer com que todos da região de Galar se tornassem treinadores fortes Não é mesmo? Bem sim, você não está errada Esse objetivo é precisamente o motivo pelo qual dei ambos um Pokémon de fato Certo, então, nesse caso Enquanto a isso, vamos ver se vocês dois podem me mostrar uma batalha tão brilhante Que não tenho outra escolha a não ser apoiá-los E não se preocupem Vou garantir que suas equipes estejam em boa forma antes do início da batalha Beleza, então Estou esperando lá fora, Lander Bora lá, então Deixa eu ver se a professora tem alguma coisa para me falar Agora lembre-se de dar tudo o que você tem Opa, que negócio é esse, rapaz? Essa é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu Pokémon E por você também Olha a casinha dela Olha, tem um Shelter aqui, ó Escondidinho Bonitinho o Shelter, né? Tem um tiozão aqui, ó Quer que ele me dê alguma coisa se eu falar? Estava vendo as plantas lá, não está nem aí para mim Então bora lá Enfrentar mais uma vez o Hope Caraca, já estou me cansando de enfrentar esse Hope, viu? Deixa eu ver se eu não encontro nadinha por aqui Esse estilo de RPG aqui, galera Não é um estilo de RPG que você vai ficar explorando as coisas Procurando por nada Porque pelo jeito eu já vi que não tem nada aqui para se achar O negócio é só seguir o caminho mesmo e pegar Pokémon Não tem nadinha por aqui, ó Então vamos lá, né? Naquela arena que eu acho que é para lá que a gente vai ter que ir Apreste-se, Lander, você precisa lutar comigo para que eu consiga esse apoio Bora então, você quer levar outro couro? Demorou então Filhão Eu vou me tornar o maior treinador de Pokémon que existe E para fazer isso, preciso que esse apoio seja parte de desafio de ginásio Lute comigo com tudo o que você tem Para que possamos provar ali que temos o que é preciso Claro Então bora lá Então vamos aí, mais uma batalha, eu e o Hope Eu também estou bastante interessado em ver como esses dois jovens treinadores lutam Ouça vocês dois, o motivo de eu ser imbatível é porque eu aprendo com todas as batalhas que eu vejo Ou participo Foi assim que cheguei aonde estou hoje Então me mostre algo bom nessa batalha Está na hora de minha lenda começar Esse Hope é convencido, viu? Demorou, você foi desafiado por Pokémon Hope Treinador de Pokémon Hope Ah, lá vem ele que se olhou, cara Esse olhou aí eu só vou jogar aí, ó O meu Skull Burn, que ele solta o ataque de fogo, cara Aí o... A gente já viu aí nas gameplays passadas Que o Olô, ele é fraco contra o fogo, né? Então eu já vou começar metendo a brasa nele Coitado, Olô Às vezes ele até pega fogo Olha isso, coitado Já era O Olô dele já era Dá até dó do bichinho E tome level Bom, aqui parece que eu ganhei um ataque Foi isso mesmo? Chute duplo Ah, e agora? Qual que é o escolho aqui? Ah, eu vou tirar esse ataque rápido aqui Vou colocar o chute duplo então Ah, eu vou bater o Pokémon atual Não sei qual que ele vai escolher, né? Qualquer coisa eu mudo depois Ixi, Pokémon de planta, coitado Então lá, vamos ver esse chute duplo aqui Como que funciona Ah, interessante Dá dois golpes, né? Lógico, né? Duplo Olha, então um pedaço de madeira na cara ali Então vamos lá, vamos meter fogo nele Claro, né? Pokémon de planta contra o fogo, né? Bem, olha pra você Parece que você realmente aprendeu Ah, foi muito rápido ali Que ele deve ser falado do ataque elemental, né? Que eu usei fogo contra a planta, né? Todo mundo sabe que o fogo é superior Treinador de Pokémon Vamos pensar pra gente De enviar o Rock G Ah, ele mostra antes de eu utilizar, né? Ah, vou usar o Rock G Então vou mudar agora Vou mudar aqui pra deixar essa gameplay mais dinâmica, né? Então ele vai colocar o Rock G Vamos de Bulbasaur, então, né? Se ele fosse de Pokémon de fogo Jamais eu ia usar o Bulbasaur O Bulbasaur tá bonitão, né, cara? Fala sério Se eu tava certo Ele tem o Rock G também, ó Então, Bulbasaur Chicote de vinha Ó É, não tirou muito, não Então, Bulbasaur Crescimento? Vamos usar isso aí pra ver, né? Crescimento, como assim? Eita, nós Você queria ficar grande Que susto, né? A pessoa nesse Transforming Dynamics aí agora Eu vi até um susto Então, vamos lá De novo aí, ó Chicote de vinha Agora eu aumentei o ataque, né? Ó Foi bem Vamos lá Vamos usar o ataque aqui, ó Ataque investido efetivo Tchau, Rock G Ah, infelizmente eu perdi Mas eu não esperava Nada menos do que meu rival Lógico, né? Que é o Lander, rapaz Que nem é Hopi, não Eu também consegui arremessar Perfeitamente Minha Pokebola O aguilhão Da derrota É a alegria da vitória Acho que passar por ambos É a chave Para nós dois Ficarmos mais fortes Certo? Morou, então Lander, Hopi Bem, depois de ver uma partida como essa Suponho que eu tenho pouca escolha A não ser dar ele apoio de fato como campeão Endosso? Você colocou o endosso no bolso de itens-chave da sua mochila Uma carta de recomendação necessária para participar de desafios do ginásio Ah, legal Agora eu vou poder ir para o ginásio lá e desafiar os campeões, né? Sim, obrigado, Lih Juro que eu vou vencer o desafio do ginásio para chegar até você Vocês podem ser jovens ainda E há bastante coisas para melhorar Mas foi uma boa batalha Charizard e eu estavam sentindo a emoção em todas as células do nosso corpo Hopi Você sempre se envolveu em coisas como jogar sua pokebola fora Coisa que não tem nada a ver com força real Honestamente, eu estava procurando Preocupado com você ainda observando esse tipo de bobagem Mas parece que você realmente cresceu um pouco, meu irmãozinho E também gostaria de ver mais batalhas emocionantes de você, Lander Tudo bem, Lander Você e eu vamos treinar um contra o outro para alcançar o título de campeão Coloquei que é claro, né? Quanto mais lutarmos um contra o outro, mais nossos pokémons crescerão Ei, o que é isso? O que é isso? Até eu perguntei o que é isso, né? Estou surpreso, né? Que eu não sei o que é isso Lander, você viu isso? Essas são as estrelas do desejo Como existem duas Duas deles Você pode ficar com uma Estrela de desejos? O que é isso, cara? Mais um item-chave, né? Uma pedra encontrada na região de Galar com um poder misterioso Dizem que seus sonhos se tornam realidade se você encontrarão Com uma dessa, nossos pokémons poderão fazer o Dinamax Eles ficarão enormes Será mesmo? Confio em você para carregar algo assim Eles dizem que as estrelas do desejo se apaixonam Por aqueles que têm um desejo verdadeiro em seus corações Você sabia? Eu serei o melhor treinador de todos os tempos Serei o melhor treinador de todos os tempos Serei o melhor treinador Ah, meu Deus Esse Rope aqui eu vou te falar O bicho cansa, viu? Não seja bobo, Rope Essas estrelas do desejo são compostas por uma curiosa variedade de rochas Contendo poder desconhecido Elas não são um dos recursos mais preciosos que temos aqui na região de Galar Mas eles não farão nada para você nesse estado Acerto Você já fez várias pesquisas sobre o fenômeno Dinamax, professora? Então, por favor Dê a Lander e a mim o poder de uma Dinamax Nosso pokémon Caraca, será que ela vai dar mesmo? Primeiro tivemos que lutar contra esse pokémon louco na floresta dormecida E agora realmente parece que estamos vivendo a aventura de uma vida Eu entendo sua empolgação, jovem Mas não se empolgue Você deve economizar sua energia para a jornada de amanhã Parece que voltei para casa a tempo de toda a empolgação E aí pessoal, por que não jantamos? Vocês devem estar com fome, certo? Eu estou totalmente obcecado em fazer curry da moda Oh, vai comer o curry ali, né? Finalmente amanheceu e é hora da nossa aventura começar de verdade Bom dia a vocês, jovens desafiadores Rope, é verdade que você realmente conheceu alguns pokémons que não conheceu? Você pode me contar mais alguma coisa sobre isso? Bem, havia uma nebrina pesada, estranha e seguida Esse pokémon mais estranho apareceu Lander tentou lutar contra ele, mas acho que nós desmaiamos ou algo assim É tudo muito nebuloso Você é uma fonte confiável de informações É uma fonte, né? No caso Lander, Rope, isto é para vocês Você recebeu uma pulseira de Namax da professora Magnolia E a colocou no seu pulso Uma estrela dos desejos foi aposta nela E deixa escapar uma luz que permite que o pokémon Dynamax seja localizado em um ponto de poder Cara, como que isso funciona, cara? Não tenho a mínima ideia Obrigado professor, isto é incrível, é igual ao que ele tem Agora podemos usar o Dynamax nos nossos pokémons como ele Ouça minhas palavras, vocês não perdem tempo, não é? Acho que você verá que não é tão simples assim Há várias condições que você deve cumprir se deseja usar o Dynamax em seu pokémon para assumir essa forma gigantesca Agora não tenha medo de ir a todos os tipos de lugares e conhecer todos os tipos de pokémons Isso também ajudará a completar a sua Pokédex A lenda do meu reinado está finalmente prestes a começar Vamos lá, Lander Tem encontro na estação Demorou Bora lá Então é isso aí amigos Ganhamos aqui uma pulseira que parece ser chamada de Dynamax, tá? Aí eu ganhei aqui um ícone chamado de Versus Esse Versus aqui acho que é para jogar online, parece Se eu não estou enganado Deixa eu ver os ícones chaves que a gente acabou de ganhar Então temos aqui, ó Deixa eu ver Temos aqui alguma coisa de... Ah Alguns itens que a gente recebeu Tá aqui, ó Temos o endosso, né? Para a gente fazer aqui os desafios de ginásio Que eu estou bem empolgado para estar fazendo Temos aqui a estrela dos desejos e a pulseira Dynamax Bom amigos, eu vou ficando por aqui para essa gameplay não ficar tão gigantesca E caraca, eu fui andar aqui para frente Uma última coisa antes de... Corrermos, Lander Veja, eu tenho ótimos conselhos para você Eita, lá vem conselhos Você sabe que às vezes dá para ver os pokémons andando pela grama alta, né? Se você mover bem devagar e se agachar Esses pokémons não notarão você Mas por outro lado, se você assobiar para eles Certamente chamará a sua atenção Se você é um pouco paciente e assobiar Lembre-se disso Precisa de um truque à prova de falhas Pressione o manípulo esquerdo Experimente e vamos ver quem pode capturar mais pokémons Legal, parece que dá para me assobiar e chamar a atenção dos pokémons Você se lembra da estação Edrust, certo? Onde fomos buscar o Lee antes? Esse é o destino, então vamos até lá Bora Vamos ver se eu consigo assobiar então É, não subiu não Ah, subi aí, agora aprendi Apertando o analógico esquerdo Aí atrai os pokémons Interessante, gostei É bom que dá para tirar eles da moita E ver os pokémons que tem lá, cara Olha só, tem um Yamper aqui, cara Vou capturar ele Tá vendo? É, vivendo e aprendendo, né? Legal que a gente chama eles e eles saem de trás das moitinhas lá E dá para a gente enxergar qual é o pokémon que está lá para a gente capturar E eu não sou nada besta, eu vou pegar esse Yamper para mim, né? Caraca, ele é elétrico, mano Que da hora, ó Me deixou paralisado Fela da mãe Bom, deixa eu tentar capturar já ele para a gente encerrar essa Gameplay e até a próxima, né? Então está aí, meus queridos Pegamos aqui o Yamper Ó, pokémon elétrico Estilo Pikachu Ah, acho que eu vou deixar ele na minha equipe, viu? Gostei muito dele Vou deixar no lugar aqui Ah, vou deixar no lugar do Nikit Nikit Então está aí, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais uma Gameplay Um abração a todos E até a próxima, tá? Não deixa de se inscrever Deixar seu like E compartilhar esse vídeo Que é para a gente trazer uma força aqui para essa série Um abração aí para o DS Poker Pokertuber, né? Que é um... Que está dando uma força aqui para nós Vai lá no canal dele Um abração também para o nosso inscrito e amigo aí Alexandre Cardoso Fui 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 Fui